Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar como corrigir o erro L001 no aspirador violê da VR301. Este erro que estão a ver normalmente acontece porque as rodas bloqueiam. E neste caso não está nada bloqueado. E vamos ver o porquê. É o lado direito que está a falhar. Vou-vos mostrar como arranjar. Vamos então remover o módulo da roda do lado direito. É só tirar 3 parafusos Philips. Retirados os parafusos tiramos a tampinha e removemos a pequena mola que encaixa nesta parte da tampinha. Para retirar o módulo é só puxá-lo para cima e desencaixar aqui o conector branco que estão a ver ali. Aqui o módulo parece um bocado gorduroso. Talvez tenha apanhado água ou óleo ou qualquer coisa no chão. Daí ter falhado. Possivelmente molhou o motor ou a placa. E vamos substituir por este novo módulo. Este módulo comprei na AliExpress. Como veem tem que ser o lado direito que é o que tem o R. Right em inglês. Voltamos então a encaixar o módulo no conector. Só encaixa de uma forma. Colocamos então a tampinha com atenção para encaixar esta pequena patilha na mola. E voltamos a colocar os 3 parafusos Philips. E vamos então testar. Ligamos aqui o botão no lateral e vamos ver se ele funciona. Como podem ver está a funcionar. Este erro apareceu novamente só porque eu o levantei. Mas é ali aqui da mesa então não deixei. Agora pondo a mão à frente ele vai andar aqui à roda. Como podem ver já está a trabalhar como deve ser. Perfeito. E ficou arranjado. Agora só porque eu não gosto de ver as coisas diferentes. Vou trocar a roda do módulo comprado. Pelo original. Para ficar mais bonito. Só por isso se não quiserem fazer. Não é necessário. Mas eu optei por fazer. Então para vos poupar à seca de estarem a ver tirar-te e pôr e tudo de novo. Já tirei o módulo. Agora é só desenroscar este parafusozinho que está muito apertado. Vá-se lá saber porquê. Deve ser para a roda não saltar. E temos que fazer muita força para desenroscá-lo. Retiramos a roda. Como veem é só encaixa de uma maneira. Por isso é fácil de voltar a pô-la. E sacamos a roda do módulo antigo. Este está estupidamente apertado. É mesmo difícil de tirar. Eu aqui consegui tirar um bocadinho do parafuso. Mas ele está-se a desfazer. E vai ser uma porcaria para tirar isto. Infelizmente o parafuso ficou desfeito. Vou tentar usar aqui um pequeno truque. Já vi online que algumas pessoas conseguem. Com uma folha de alumínio. Tentar retirar. Mas este parafuso está extremamente apertado. E não me parece que vai conseguir assim. Após várias tentativas sem sucesso. Como que eu tinha conseguido tirar um bocadinho do parafuso. Fui buscar o alicate de pressão. E agarrei o parafuso. E desta forma consegui tirá-lo. Senão não dava. Não dava. E acabei por estragar o parafuso. Mas pronto. Tenho o do modelo. Que comprei. E vou fazer então a troca da roda. Pronto então. Vamos colocar a roda antiga no módulo novo. O encaixe é exatamente o mesmo. E aparafusamos o parafuso. Desta vez. Com um bocadinho mais carinho. Porque ele estava. Extremamente apertado. E acho que não é necessário tanto. Eu até o. A parafuso aqui só com uma ponta. Porque nem preciso de usar a chave. Porque aquela chave se calhar é um bocadinho. Fica um bocadinho folgada. Então daí ter gasto o outro parafuso. Devia ter usado logo uma chave destas. Mas pronto. Mal está feito. Agora. A roda está a funcionar. Está a rodar. Por isso. Damos-lhe um apertozinho assim à mão. Que é para não ficar muito apertado. Para conseguirmos tirar a casa. Seja necessário. E voltamos a colocar o módulo. No aspirador. Com a roda original. Que na minha opinião. Vai ficar bastante mais. Agradável à vista. E pronto. Vamos só fazer um teste. Para ver se ficou tudo ok. Ligamos. E pôs a funcionar. E está feito. Espero que tenham gostado deste vídeo. E se gostaram. Deixem um like. Façam uma subscriçãozinha aí. E até uma próxima. Um grande abraço. E fiquem bem.